Fala meu parceiro, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, é o seguinte, hoje não é esse Opala, esse aqui já tá pronto e já já o cliente, o Lucas, vai vir retirar ele aqui. Mas hoje a gente vai mexer numa Weber de uma caravan. Olha que legal, que coisa mais linda, que rabetão, hein? Bom, motor seis cilindros, gasolina, tem um comando importado de 260 graus. A gente tá tendo uma certa dúvida aqui, porque segundo o Part Number e segundo a carta de comando do comando desse carro, ele era pra ter tucho hidráulico e foi montado, aparentemente, ou vindo o motor funcionando, com tuchos mecânicos. Não sei se, de repente, lá dos Estados Unidos mandaram, por engano, os tuchos, em vez de hidráulico, mandaram mecânico. Já aconteceu comigo de comprar peça importada e era um comando que precisava, era um comando de um doge. Acho que era um comando hidráulico e mandaram um tucho mecânico. Não me lembrou se era o contrário. Bom, aqui pode ter acontecido isso, tá? Isso aqui é um comando 260H, da CompCans, 260 graus. Ele é hidráulico, então ele precisa de tuchos hidráulicos. O perfil do círculo base dos camis, do comando, de um comando hidráulico é diferente de um comando mecânico, tá? Ele precisa de ter tipo um rebaixo na parte de trás, nas costas do tucho pra lubrificação e, principalmente, pra dar uma folga pra carregar o tucho, tá? E esse carro tá, aparentemente, com tucho mecânico. Então, pode ter vindo errado, o mecânico montou assim e não se atentou se era hidráulico ou mecânico. Pode ser que o mecânico, por conta própria, tenha escolhido colocar tuchos mecânicos no comando hidráulico. Não sou a favor disso. Como não fui eu que fiz, eu não vou mexer, só passei as informações, essas informações pro Alberto, né? Que é o dono do carro. Eu falei pra ele, eu perguntei de curioso qual era a carta de comando, né? Eu precisava da carta de comando. Não por causa de acerto de motor e nada, mas por curiosidade, porque eu vi o motor funcionando e eu falei, pô, esse comando é nacional? Ele não, é importado. Hum, que comando que é esse, né? Porque às vezes fica bom e a gente quer usar em outros carros. E aí ele me passou, e eu sabia que era mecânico pelo barulho, aí quando ele mandou a carta e eu vi lá, comando hidráulico, aí surgiu a dúvida. E aí eu expliquei tudo isso pra ele. Bom, seguinte, eu vou dar uma organizada aqui no carrinho de ferramenta, tá bagunçado porque eu estava mexendo aí naquele Opala. Então eu vou dar uma organizada. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o carburador e já fazer uma desmontagem nele pra fazer ajustes, ajustes iniciais pra poder funcionar o motor quando eu fizer a instalação do carburador, coletor e tudo mais. Bom, é isso. Aí eu volto e eu mostro desmontando esse carburador. Só um detalhe, ontem com o Adalberto aqui de noite, ele foi mostrar as peças que ele tinha trazido, né? Pra eu poder instalar. E eu só de olhar o carburador, ele comprou o carburador com banho de níquel, niquelado. E esse carburador, eles originais não vêm niquelado. Então alguém aqui, provavelmente no Brasil, desmontou o carburador pra poder niquelar e montou de volta. E montou várias coisas erradas. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu organizar aqui e a gente já vai partir aqui pra caravan. Aliás, eu já vou pegar o Opala, já vou colocar na rampa, porque mais tarde o Lucas vem buscar ele. E eu quero trabalhar com a caravan ali, porque ali eu tenho mais espaço, é melhor e tudo mais. A chave tá ali. Sacaneou, hein? Vou soltar aqui já. Vai ficar mais fácil de eu entrar. Tá apertado e eu tô meio fortinho. mais fácil de abrir a porta assim, né? Essa caravan aqui, ela tá com câmbio 5 marchas e o legal é que não é original dela. e está com diferencial com a relação 2,73, que é original. E original pra câmbio 4 marchas deste ano. E essa relação fica extremamente longa quando você soma o 2,73 com a quinta. E eu nunca andei num carro assim. Tô bem curioso pra ver, pra instalar essa quinta marcha. Pra instalar não, pra engatar a quinta marcha andando e ver como ela se comporta. Questão de força e tudo mais. Isso pra pegar estrada e viajar deve ficar bem econômico. bem econômico e com certeza não tem força pra dar velocidade máxima de quinta. Tem que ser de quarta marcha. Deixa eu baixar o vidro. Eu já até destravei aqui pra não correr o risco de... O Adalberto falou que ele sobe os vidros sozinho e trava. Então eu deixei destravado aqui, ó. Ó, já subiu o vidro, tá vendo? Uma dessa fecha-porta, trava. Tem que ficar esperto. Seguinte, aqui está com o carburador DFV446. E aqui vocês podem ouvir os barulhos de folga de tuxo. Parece uma máquina de escrever. Carburador DF446 está funcionando perfeito, está muito bom. Agora a gente vai tirar e colocar uma Weber 40. Deixa eu esfriar um pouquinho aí. Enquanto esfria, eu vou mostrar pra vocês a Weber, que está aqui. Como eu sempre menciono, né, se elas são originais ou não. Essa não é original, é uma réplica. E eu vou mostrar pra vocês os problemas que tem nesse carburador. Que fizeram a montagem. A montagem toda errada. Bom, vamos lá. Primeira coisa, pra mandar niquelar, ela, podem ver que a cor é diferente, é mais dourado, mais brilhante. Tem que desmontar 100% do carburador. Uma das coisas é tirar o eixo da borboleta fora, tirar as borboletas fora. Ontem a gente percebeu que estavam enroscando um pouco. Tirava a mão assim, ó, ela não fecha toda, ela tinha que voltar toda. E olhando aqui, tem uns vãos entre a borboleta e a carcaça. E olhei mais atento. Existe um ângulo aqui no corte da borboleta. E montaram a borboleta ao contrário. Então, essa é uma das coisas. Tem que tirar as borboletas. Isso aqui foi visto junto com o dono do carro. Não é algo como acontece muito na internet, né? Que os youtubers, eles mexem nas coisas, simulam tal acontecimento para fazer vídeo e gerar engajamento, né? Só que eu estava junto do cliente. E ele presenciou... Bem durinho aqui de sair. Ainda continua um pouco duro o eixo. Caiu uma porca e uma arruela. Daqui de cima. Então, eu vou ver o que eu consigo fazer para esse eixo da borboleta ficar mais leve. Ó, aqui está faltando uma arruela. Então, essa é uma das coisas, um dos problemas. As borboletas montadas ao contrário, é só virar e tem uma manha de montar esses parafusos para eles não soltarem com tanta facilidade igual o seu até agora. Porque se o parafuso soltar com vibração do motor e o motor engolir o parafuso pode causar sérios danos ao motor. Então, eu vou tentar tirar... Vou tentar não. Eu vou desmontar esse eixo para fazer uma limpeza no alojamento do eixo. Isso é uma das coisas. Outra coisa que eu vi. Está vendo esse Venturi? Ele fica... Esse Venturi interno aqui, ó. Ele fica para cima da Weber. Montaram ele de ponta cabeça. Ninguém ia nunca conseguir fazer esse motor funcionar. Não direito. Então, eu vou desmontar. Parece que foi feito em casa isso. Porque, ó, já sai... O parafuso... O carburador é vendido como novo. E tem parafuso aqui faltando a roela. Está vendo? Então, quando você for comprar um carburador... Se você não comprar comigo aqui na W.A.T. Preparações ou na lojinha virtual... Você tem que comprar em uma empresa de extrema confiança. Apesar que existe um monte de confiança por aí. E ainda assim eles entregam esse tipo de produto, né? Então, eu sei que para vocês fica difícil. E hoje em dia, 90% das pessoas ou mais compram tudo pela internet. E vocês não conseguem ver o produto antes de recebê-lo nas mãos, né? E às vezes, muita gente fica com preguiça de devolver. Dá dor de cabeça, dá trabalho. A pessoa acaba ficando com o que está. Ou resolvendo... Por ela mesma, né? Por que eu estou desmontando? Porque eu verifico tudo do carburador. Todas as calibrações... Para poder... Montar com a garantia de que... Não vamos ter problemas. Está vendo esses Ventures? Eles estão montados ao contrário. Eles são assim, ó. Com essa ponta para cima. A ponta maior. O combustível entra... Ó, o combustível sobe por aqui. Entra na lateral. Sai nesse furo. Entra nesse furo. Entra aqui. E desce. E aqui dentro, ele tem um canal chanfrado para baixo. Se você monta ao contrário, meu... O combustível tem que subir e depois descer. Ou seja, não ia funcionar. Então... Isso aqui só é encaixado, tá? É só puxar assim. Com firmeza. É, parece que nem com firmeza. Eu posso vir por aqui. E dar uma forçadinha assim, ó. Pronto. Ele só entra encaixado. Tá bom? Então... Isso é uma das coisas que você tem que verificar. Como eu sei que esse carburador foi desmontado 100%. Eu não posso confiar nele. De já colocar no carro e funcionar. Então... Eu vou desmontar tudo. Vou verificar tudo. E aí eu começo a montar ele do meu jeito. Com as minhas medidas. Pra aí a gente poder dar na partida e fazer o acerto fino. Ó. Esse aqui tá... Pelo menos essas arruelas aqui. Preservaram. Vou jogar um ar nele também, né? Vamos ver como é que se comporta... Depois de funcionar com esse carburador. Porque com o 4-4-4-6... Tá em perfeito estado. Ó. Essa mola aqui, ó. Tem que ter um pouco mais de tensão. Pra poder injetar com mais força. Os dois bicos de aceleração rápida. Tá muito na pontinha isso aqui. Ficaram com preguiça de rosquear a porca. Até o fim. Deixa eu ver se aqui tá bem apertadinho. Se não dá vazamento. Ó. Os parafusos de mistura de marcha lenta, ó. Eles estão duros. Deixa eu ver se ele já não tá apertado até o fim. Tem que desmontar tudo e olhar tudo. Apesar do carro ser gasolina. O cliente recebeu indicação aí. Parece que do mecânico. Que montou o motor. A comprar uma Weber niquelada. Mas o carro é a gasolina. Eu não acho que há necessidade, tá? Mas de... Epa. De fato. A gente tem... Álcool. Na gasolina. Um terço, né? Ó. Esses parafusos aqui. Eles... Não estão rosqueando direito aqui, ó. Tá machucado a rosca, ó. Tá vendo que perdeu a cor amarela? Por quê? Porque o níquel... Ele... Ele... É uma camada... De 14... Dezoito microns. Em cima do material de alumínio. Então ele fica mais grosso. Eu vou ter que arrumar um macho... Nessa rosca aqui. E passar o macho pra limpar aqui onde tá a rosca. Porque se eu forçar esse parafuso, é perigoso quebrar o parafuso dentro da carcaça do carburador. Pra vocês verem que... O trabalho que dá de pegar o negócio pronto. Bom... É isso. Por enquanto. Vou pegar os machos agora. A M5. Esse aqui. Deixa eu ver. Vou pegar um macho aqui. Fio de rosca é o mesmo. Ih! Não é essa não. Acho que esse aqui dá, hein? Essa ferramenta aqui chama... Vira macho. Só que ela tá bem ruinzinha. Tá com defeito. Difícil encontrar essas... Ferramentas boas. Era pra ele abrir mais, né? Só que eu não tô conseguindo abrir. Pô, sacaninhou, hein? Tem que comprar tipo umas... Quatro, cinco. Pra quando der defeito assim... Ó, essa aqui pega. Ah, essa aqui pega. Pronto. Prefiro essa do que a outra. Essa é maior. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Imagina só Eu desmonto o carro Chega na hora do carburador Dá um BO, o carro está desmontado Então enquanto o carro está funcionando Vamos deixar tudo preparado Para não perder tempo E tentar ter o mínimo de surpresas Desagradáveis possíveis Tem que ser o mínimo invasivo possível Com o macho Não, é só comprar mesmo É só comprar e pôr Vai nessa Bom, isso aqui Para vocês saberem qual é a rosca É M5 por 0,8 Ou seja O diâmetro da rosca é de 5 milímetros E cada volta Cada fio de rosca Percorre 0,8 milímetros Bom, quem quer saber qual é o macho correto Para fazer isso aqui Caso algum mecânico aí Passe por isso Para não perder tempo E comprar o macho na rosca correta Passar um ar comprimido aqui Com bastante pressão Para limpar E eu conseguir enxergar lá dentro Ver se eu tenho que aprofundar mais Ou se a Se o quanto eu já Já rosqueei aqui Já tá bom De preferência no sentido contrário Para a sujeira não entrar e não entupir O orifício aqui Da marcha lenta Vamos ver Agora Vai na mão Vamos ver se Isso aí Agora ele vai até o fim Cadê o outro? Tá aqui Pior que com isso Acabou com esse banho de níquel Aqui acaba machucando um pouco o parafuso Eu acho que o ideal Seria passar um macho Bastante vezes Na rosca Antes do banho de níquel Para dar uma largada nele E depois dar o banho de níquel Deixa eu ver se ele está encostando no fundo Que aí ele já faz uma marca no parafuso É isso aí Ele limpou o parafuso Deu para ver que encostou no fundo Não pode apertar quando encosta no fundo Senão Estraga o orifício do carburador Tá? Então chegou no fundo Bom Agora vamos a esses parafusos aqui Esses parafusos Eles também tem uma regulagem De acordo com cada motor E eles tem que ir até o fim Olha Vocês lembram Antes ele nem entrava todo Ele estava para fora Deixa ele aqui Eu começo Com a regulagem a partir do zero Conforme a necessidade do motor Eu vou dando mais ar Ou menos ar para o motor Olha lá na hora A hora que pôr no carro Aí eu faço A minha magiquinha de leve aqui Mas olha Agora dá até para ver a pontinha Saindo aqui Vamos guardar O marido da fêmea Próximo passo Vou desmontar aqui O eixo da borboleta Para ele ficar livre Isso aqui vai demorar um pouquinho Porque tem que tirar Duas travinhas daqui Porca Porca Bom Vamos lá Bom Tirei o eixo fora Já lixaram Bastante o eixo Para ele tentar Trabalhar livre aqui Um carburador convencional O eixo fica Apoiado na carcaça A própria carcaça A própria carcaça É o mancal Nas Weber É rolamento na ponta Ou seja O miolo Não poderia Encostar na carcaça Tem que passar livre Pode ver que aqui no meio Ele dá uma pegada Então vou fazer um serviço Aqui Tentar limpar Vamos ver o que eu faço Para o eixo Ficar livre Livre, livre, livre O eixo estava Levemente empenado Eu desempenhei ele Dei uma polida Vamos ver se ele Trabalha livre agora Vamos ver se ele Marca em algum lugar Se ele marca Que é onde ele está pegando Quanto mais livre Tiver Melhor Ele até esquentou Agora nem adianta Colocar lá Quando ele esquenta Ele dilata Pegar um potinho Com um pouquinho De graxa Vamos ver se ele Tiver livre Eu já monto ele Com graxa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora ele tá livre Fazia tempo que eu não pegava um carburador assim Com esse defeitinho É uma coisa que muda muito o funcionamento Do carro Não em si do motor Mas a forma de guiar o carro O prazer de andar no carro Com o carburador Com o eixo enroscando Com o cabo de acelerador enroscando Ninguém merece A graxa deu uma agarradinha aqui Daqui a pouco solto Quase que eu esqueci de uma peça Essa aqui Ela vai aqui no meio Deixa eu tirar esse injetor aqui Que ele tá me atrapalhando Pessoal Vocês sabem que pra esse vídeo Não ficar muito longo Não ficar muito chato Não dá sono Esse vídeo tem que ficar curto E vocês vão ter que aguardar Os próximos capítulos E a continuidade aí Do trabalho No carburador E no carro Do Adalberto Essa caravan aí Maravilhosa Beleza E aí Capítulo 1 Weber 40 Na caravan preta Tá gostando? Tá louco pra assistir O próximo capítulo? Fica ligado Que amanhã Eu já solto outro vídeo Beleza? Eu sou o Arthur Lima Vocês estão na watch Preparações E é isso aí galera Valeu Um abraço a todos aí Até o próximo capítulo Aguardo todos vocês Deixa o like Por favor Deixa o like Ajuda muito Valeu